Louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador O sonho é grande como um coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima leve enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande e mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menor de cá Louco e sonhador 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 Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meus erros foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar Mas lembra quando Só saia de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande e mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Louco e sonhador 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 Ei, se tá de funk Chama que tá tendo, fio Louco e sonhador 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 Louco e sonhador